Oiê, tudo bom? Bom gente, seja muito bem vindo ao canal, eu sou Michelle Angelo, para você que não me conhece, que está chegando agora, seja muito bem vindo ao canal, peço para você, para você deixar aquele curtir, para ajudar o canal, se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve, ativa as notificações para não perder os vídeos e me segue lá no meu Instagram, Michelle Angelo 304, eu vim na loja On Decor em Porto Ferreira, gente, essa loja é maravilhosa, tá? Olha aqui, o cartão da loja, vou deixar na descrição do vídeo, para você anotar aí o endereço, WhatsApp, telefone, Facebook, o Instagram também e o e-mail. Como vocês perceberam, essa loja é maravilhosa, tem uma diversidade de decoração para você se inspirar, para você montar suas mesas postas, tem prato, suplá, jogo americano, talheres, copos, taças, tudo isso e muito mais. E no decorrer do vídeo, você vai acompanhar comigo, tudo que tem nessa loja. Quando você passar em Porto Ferreira, aproveita e passa aqui na loja, gente, essa loja tem uma variedade enorme, tá? De flores permanentes também, para você que procura, você que também revente, passa nessa loja que você vai amar. Olha só, cada arranjinho desse aqui, custando R$24,80, tá? Para você montar o seu próprio vasinho e fazer o seu arranjo maravilhoso. Tem diversos tipos de flores, folhas, folhagens, vasos, tudo isso para você estar montando. R$9,00, por exemplo. Esse arranjo cheio de folhagens, para você fazer o preenchimento na hora que estiver montando o seu arranjo de flores. E tem vários, gente, olha só, a variedade. Se você assistir esse vídeo até o fim, você vai ver que essa loja é maravilhosa, tá? Tem todo tipo de decoração, tudo para o seu lar, tudo para o seu enxoval. Você que está começando agora, entrando aí no mundo da mesa posta, você que está decorando sua casa, você que vai casar e precisa de itens para compor o seu enxoval. Essa loja é maravilhosa, gente, olha só. Isso aqui são pedaços onde você pode montar um muro em inglês, tá? Está custando R$13,89. Por aí, gente, eu já vi a partir de R$26,00. Então, eu achei, assim, que aqui nessa loja o preço está maravilhoso. Olha só, R$12,01, tá? Esse buquê de flores da Gérbera. São lindas, maravilhosas. Vem três. Tem na cor azul, cor vermelha, amarela. Agora, cheguei na parte dos vasos para vocês perceberem a diversidade de vasos que tem por aqui. R$12,14. Notem que é tudo esmaltado, muito bonita a pintura, um acabamento ótimo. Mini cachipô também, R$4,75. Todo na cor branca. Você pode até, você que gosta de fazer artesanato, pintar, decorar e vender. Agora, cheguei na parte que me toca, né, gente? Olha, muito bonito. Esse mini, essa mini bandeja de coração. Para você que curte aí tudo em formato de coração, também em formato de folha. Tudo isso aqui, gente, é em porcelana. R$19,90 é um mini bowl decorativo. Para você aí fazer uma noite do petisco, colocar seus petiscos, você montar uma mesa, vai ficar muito lindo. Isso aqui são mini bandeja também, R$24,90. Lembrando que tudo isso, gente, é porcelana. Porcelana é um material bem mais resistente, pode ir ao forno também, porém bem mais delicado. R$19,90. Outro tipo, gente, de mini bowl, em formato de coração. Como vocês viram, ele todo detalhado. Olha, mais um aqui também, muito bonito. R$19,90. Mini bowl. Então, essa parte aqui, está cheia de mini bowl, mini travessa, em formato de coração, oval, com bolinha nas bordas. R$26,90. A mini bandeja. E por aí, gente, se vocês fazem pesquisa, vocês sabem que custa bem mais caro. E essa loja On Decor, ela é bem legal, porque você tem a possibilidade de comprar arranjo de flor. Tudo isso e muito mais. Olha, cada um com um formato diferente. Você pode servir também R$19,90. Você pode servir também, servir uma ganache, colocar frutas, fazer ali um lanche da tarde, colocar essas mini travessas, mini bowl. Vai ficar muito lindo. E os pratos também, gente, em formato de coração. Olha, esse aqui é enorme. R$16,00, tá? Um prato raso, é de cerâmica. Porque vende cerâmica, vende também porcelana. Olha, bem grande, na cor preta. Tem sopeira também, em formato de coração, por R$49,90. Bem interessante, tá? Se você estava procurando esse tipo de sopeira, você pode encontrar na loja On Decor. Vários pratos, várias travessas também, em formato de coração. Na cor vermelha, você vai encontrar o prato de sobremesa, R$17,00. A almofada, gente, cheio de capas de almofada, já preenchidas, com enchimento e com várias estampas. Eu falei pra vocês que essa loja tem vários itens de decoração para o lar. Com certeza, você vai amar. Porque você pode arrumar desde a cozinha, a sala, o quarto, a varanda. Porque a diversidade de itens que vende na loja é grande. R$39,98. Vai muito também do material, do tipo de tecido. Tem vários. Então, os preços vão mudando de acordo com o tipo de tecido. As cores neon. Essa cor nude dá uma beleza. Muito bonita. R$39,98. Olha, mais uma decoração. Para você se inspirar, para fazer na sua varanda, na entrada da casa, no ambiente onde você precisa decorar. As estátuas das mulheres nadadoras. R$69,90. Olha, fazendo posições diferentes. Aqui a xícara, gente. Eu falei pra vocês no vídeo de comprinhas, de achadinho. R$7,90. Na marca da Lior. E aqui está custando esse valor, tá? Ela é de cristal. Tem também peças de vidro. Olha, de café. Que coisa linda. Um mimo. Muito bonita. Por R$8,90. Não vem com o pires. Ela tem esse pezinho. Bastante travessas. Aqui é o trinho de travessas. Maravilhosa. R$79,90. Toda em porcelana. Desenhada. Bem trabalhada. Se você gosta assim, mais redondinha tem. Olha, tem copo também de café. Mais canecas de café. Ou melhor, xícara de café. Por R$8,98. É cristal. A maioria aqui, dos itens que vendem de vidro, é da marca da Lior. Mais louças em cerâmica, em porcelana. R$18,90. Esses itens são de porcelana. Prato raso. Prato de sobremesa. Xícara pires de café e de chá. E esse modelo é muito bonito. Bandeja retangular. R$49,90. Essa bandeja é linda. Muito bonita. As bordas cheias de bolinhas. Limão siciliano, que nunca sai de moda. A xícara de café. R$49,90. É o jogo. Olha que legal. Tem de café e de chá. A toda branca. R$17,90. E tem vários itens maravilhosos para você poder montar isso à noite de petisco. R$5,50 em todos os formatos. De folha. Tem forma também para pudim, para quindim. Você coloca salgadinhos. Também fica lindo. Tudo R$5,50. Maravilhosos. Atravessa. Petisqueira. Tem três divisórias. Olha, para você colocar suas empadinhas. Porque vão ao forno. São de porcelana. Mais travessas. É cada travessa, gente. Mais linda que a outra. Olha isso. Prato de sobremesa. R$34,90. Porque todo de porcelana. Todo trabalhado. Sopeira. Olha essa sopeira aqui. Bem pesada. Bem bonita. Toda branca. R$109,90. Toda em porcelana. Olha esse bule, gente. Que coisa mais linda. O detalhe tem umas borboletas ali em cima da tampa. Todo trabalhado. Todo em porcelana. O açucareiro. R$39,00. Todo em borboletas. Esse aqui é da linha da borboleta. Olha que lindo. A xícara é o pires. Em cima é o bule. Aí você coloca a água e já coloca na caneca. Na xícara. Taças. Você também que quer fazer aí a coleção de taças. Tudo isso em cristal. 100% puro. Coloridas. Maravilhosas. Para espumante. Vim tinto. Vim branco. Mais taças coloridas. Em cristal. Essa, por exemplo, está custando R$119,00. O cristal geralmente é bem mais caro. Esse espelho, gente. Olha a moldura desse espelho. Fiz questão de mostrar para vocês. Porque ele é lindo. É maravilhoso para colocar na entrada da casa. Corredor. Olha a delicadeza. A riqueza de detalhes. R$1.490,00. Em prata. Olha, gente. Que maravilha. Muito bonito. Realmente muito lindo. E tem vários tipos de espelho. Todos trabalhados. Desenhados. Valoriza bastante a peça. Porta retrato. E são vários, tá? Bem bonitos. O modelo cada um diferente do outro. Bem mais moderno. Na cor prata dourada. Tem também vidro. Esse aqui é bem mais simples. R$36,90. Na cor prata. Agora eu vou mostrar para vocês as inspirações que eles montam na loja. Que são as mesas. Com os arranjos. Também com os talheres. As louças. O suplá. Olha que lindo, gente. Um prato de cristal. Que tem a cúpula. Muito bonito. E esses enfeites aqui, gente. São estátuas, né? As bailarinas. Muito bonitas também. Está custando R$119,00. R$119,00. A bailarina. É uma graça. Tem outras cores de bailarinas. Os casais. Casais com filhos. Também eles dois. Tem vários. E esses casais, gente. Vieram para ficar. Porque depois que eles chegaram, não sai de moda. R$179,90. Tem vários preços. Tem até de R$200,00. R$300,00. Mas esses aqui estão custando R$179,90. O pai com a filha. Marido. A esposa. Namorada. Namorada. Olha que legal. O palhaço. Para quem gosta mais de diversão. O palhaço músico. A mãe com a filha andando de bicicleta. Outros tipos de peças de decoração. Para você que gosta, né? Esse aqui está custando, por exemplo, R$219,90. R$140,00. A mãe, o pai e o bebê. As crianças ao redor dos pais. E vários, né, gente? Representando a família. Tem várias pessoas aderindo, comprando. Colocando na sala, na cabeceira. Ao lado da cama. Muito bonito. E as de animais, tá? Esse aqui é a girafa, na cor prata. Elefante. Dourado, prata. O cachorro. Ai, gente. Isso aqui é muito bonito. Muito lindo. Lindo mesmo. R$139,90. Na cor dourada e prata. E tem aqui, gente, o detalhe em cristal. Colher de sobremesa. Ou melhor, colher de chá. Muito bonito. Ainda bem que o suporte. Todo dourado ou prata. Aí você escolhe e você decide. Cada item, cada louça diferente. Que você fica maravilhado. Com tantas novidades. Tantas diversidades. R$149,80. Olha que lindo. Essa peça aqui dá... De arrasar, né? Muito bonita. Tem de prata. Vocês sabem que prata, né? Geralmente custa bem caro. Olha que coisa linda. E o detalhe em cristal também. Maravilhoso. Pote, R$229,00. E tem vários tipos de pote também. Cerâmica, decorados. Vasos. Com cores diferentes. Para você que gosta de algo mais colorido. Olha o detalhe desse vaso. R$198,00. Cerâmica. Para você que ama esse tipo de decoração. Tem outros vasos também. Olha que lindo. Branco com detalhe de dourados. Ampulhetas. Grandes. Médias. Essa, por exemplo, está custando R$59,90. Toda em vidro. Aqui são as bandejas em espelho. Na cor cobre. Dourado. E prata. Essa está custando R$17,99. Para você montar os seus composés. Olha que coisa mais linda isso aqui. Lindo. Maravilhoso. Uma peça assim. Espetacular. É o bule. Tem também o de vidro. Muito bonito. R$289,00. Olha isso, gente. Para você servir aí o seu chá. Olha que linda. Essas peças em murano. Murano também, geralmente, custa bem caro. Mas é incomparável a beleza dos muranos, né, gente? Olha que coisa linda. R$129,90. Por exemplo, esse tamanho. Aí, de acordo com o tamanho, também vai aumentando o valor do preço de cada peça. Mais peças decorativas, que são as malas. Essas malas aqui, modelos antigos. Mais peças em murano. Essa cor também está linda. Olha que coisa linda esse prato, gente. Que lindo. Centro de mesa. Cada um mais lindo que o outro. Esse aqui está custando R$159,98. Tudo em vidro. Olha o detalhe das cores. A combinação, né, do dourado sempre presente. Nunca sai de moda dourado, prata. A riqueza de detalhes maravilhosos. Muito bonitos. Peças exclusivas. Muito lindas mesmo. Olha que maravilha. Mais bandejas. R$109,00. Egípcia. E essas bandejas são lindas, né? Bem diferente. Mais itens de vidro. Taças também. Tem coqueiros. São todas decoradas, personalizadas. Muito bonita para você até fazer uma mesa posta tropical. Custando R$189,00 com seis. Com seis taças. Olha só, gente. Porta guardanapo. R$11,00 cada um. Tá? Para você fazer uma mesa posta rústica. E há várias portas guardanapas, né? Até de rena. R$5,90 cada um. É de MDF. O de coração. Agora para o dia dos namorados. Tá lindo, né? Tem na cor cru e também na cor vermelha. R$4,90. São vários modelos diferentes. Aqui já são os prontos com rosa. Olha que coisa linda, gente. Vem dois. Duas argolas mais a flor. Muito bonita. Tá custando R$10,00. R$9,90. Tem várias cores. Olha esse aqui de passarinho todo dourado. Muito bonito. R$15,04. Vários modelos diferentes. Da marca da Lior também as taças. Na cor amba R$129,90. Um conjunto com seis taças. E tem várias taças com cores diferentes. Modelos diferentes. E da marca da Lior, né gente? Olha só. A jarra. Tem a transparente. Essa aqui, por exemplo, tá custando R$49,90. Da Lior usa-se bastante. Olha só, gente. Isso aqui é a dupla xícara para café. R$79,98. Vem duas xícaras, tá? Sendo que ela é dupla. Esse copo também vai marcar da Lior. Vem seis de café. Olha que bonitinho. R$119,90. A chaleira. R$89,90 de 840 ml. Toda transparente. Pode pôr no fogo. Pode. Olha aí, gente. É maravilhosa. É a garrafa térmica. Nas cores branca e rosa. Eu tenho um vídeo também que eu já postei aqui no canal. Se você quiser ver achadinhos de várias lojas. Eu mostrei essa jarra que eu comprei também. Foi R$129,00. Olha só. Tem na cor branca, rosa. Tem o verde bem clarinho. Tem vários modelos também. Talheres. Uma diversidade de talheres. R$69,90. O furta-cor. Fica bem bonito, gente. Se montar uma mesa posta. Tá muito na moda agora os talheres. De cabo branco, colorido, né? E ele todo dourado. Olha aí. Famosinho que não sai mais de moda. É aquele que imita bambu. R$29,90. Faca pra pão. Talheres de todos. O jeito, tá? Ele é de sopa, de sobremesa, garfo. R$36,90 cada seis. Faca. Aqui são as tábuas de MDF. Olha só. Formato de coração. Tem vários. Na cor branca. Tem porta-copo também. Jogos americanos. Pra você que ama tudo em formato de coração. R$14,00, gente. Na cor amarela branca. Tem também o verde Tiffany. Aqui são um conjuntinho de dois bolsos. Tem um menor e outro maior. Vem dois. E olha que coisa mais linda, gente. Todo em vidro. Tem bolinhas também nas bordas. São maravilhosos. Custando R$50,98. Ele não é vidro não, tá, gente? Corrigindo. Ele é de cristal. Tem essas cores disponíveis também. Olha, num azul. A mantegueira. Essa mantegueira aqui é linda. R$46,90 na cor amba. Essa aqui é maior. Tem uma bem menorzinha. Mas essa aqui é maior. Essa daqui é a menor. E a outra que eu mostrei anterior é a maior. A menor tá custando R$19,00. A maior, 32. Prato furta-cor também de cristal. Tá muito na moda, gente. Apesar de ser um pouco caro, tá bem na moda. Olha, também tem a xícara com pires na cor amba. Prato na cor azul. Muito bonito esse prato. Todo na cor azul, bem clarinho. Tá custando R$59,90. É cada um. Olha o furta-cor também. Então, é assim. Se você vir aqui em pedreira, passa na Ondecor, tá? Ela não fica próximo da loja da Porto Brasil, não. Vai ter que atravessar a rua e continuar andando. Ela é bem lá no início da rua. Da Avenida João M da São Sobrinho. João Martins da Silveira Sobrinho. Olha, prato de sobremesa. Prato em formato de coração. R$39,90. É o prato de sobremesa. Esses pratos são de vidro, tá? Que aqui também vende. O bowl. Esse bowl aqui, ele tá custando R$5,90. Todo em vidro. Suplá, na cor dourada, na cor prata, na cor rosê. Tem várias cores. Olha, R$16,90. É de plástico. E tem uma variedade enorme. Todo em dourado. Esse aqui é na cor cobre. Você sabe, né, gente? O suplá é um item opcional. Não é obrigatório na mesa posta. Você coloca o suplá. E em cima dele, você coloca o prato raso. E ele fica muito bonito. Olha esse vermelho. Lindo, né? Então, assim, é uma loja completa. Olha que lindo. Todo em dourado. Esse aqui tá custando R$23,90. Tem ali em todo amarelo, com fundo branco. Olha que coisa mais linda esse rosê. Maravilhoso. R$23,90. Então, assim, gente. Tem até de crochê. Jogo americano. Coisa linda. R$38,90. Olha o detalhe dele. Bem bonito. Na cor cru, com detalhezinho ali, marrom nas bordas. Tem também outras cores. Aquele que você gosta para fazer mesa posta rústica. R$49,90. Aqui tem outro tipo de suplá. E aqui do lado, gente. Quero mostrar para vocês as inspirações das mesas. É cada uma mais linda que a outra. Meus amores, eu quero pedir para você deixar aquele like para ajudar no canal. Se inscrever, se você ainda não for inscrito. Ativar as notificações para não perder os vídeos do canal também. Tá? E compartilha esse vídeo aí com amigo, com amiga. E se inscreve também. Me segue, melhor dizendo, lá no meu Instagram. Michelle Angelo 304. E responde para mim aqui abaixo. O que você achou dessa loja? Você já conhecia o One Decor? Um bônus para vocês. Olha, quantas peças lindas para você que ama. Montar a mesa posta no fundo do mar. Ou então você que quer montar um cantinho aí na sua casa. Tem itens relacionados ao mar. Fica com Deus. Um beijo no coração e tchau. Tchau.